Música 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 Como estão, tranquilos? Bom, bem vindos a mais um vídeo de Alien Isolation Voltamos das férias tranquilão, já curtiu a praia toda a cor do pecado né, minhas costas tá descascando mais que banana na mão de macaco, tá osso puta que parou, me queimei igual o sei lá mano, não sei o que Que queima, igual um pão na chapa Pode ser né, serve Então vamos caralho, com saudade Tá, deixa eu Vamos lá então, ó, agora Tá, eu já joguei né, todas as tripulações Descartáveis, o último sobrevivente, agora nós iremos jogar O modo survival ou o modo sobrevivente Que são vários cenários Ó, tem esse, são três na verdade São três só que existem no momento Então são as três últimas, não DLC É, são DLCs que são pagos Essas daí se eu não me engano já vem com o jogo E três últimas historinhas que sejam Do modo sobrevivência que vai ser bacana Primeiro eu vou jogar o porão Vocês veem que tem os objetivos opcionais Eu não vou fazer todos os objetivos opcionais Porque deve ser difícil pra caralho Eu vou só tentar terminar, que não deve ser curto Né, e então vão ser Três vídeos, ah não Aqui são três andares, não sei quantos vídeos vão dar No total, ó Nesse daqui vai ser um vídeo só Para os outros dois, talvez serão Três vídeos pra cada, não sei Vamos ver, então caralho Vamos que vamos né véi, como é que começa Ah tá, enter Ah, escolha com quem que eu jogo Eu vou com a, ah, eu posso jogar com a Ellen Não, eu vou com a Amanda ou com a Ellen Não, eu vou com a Amanda, vai Amanda né véi Amanda é Amanda né véi Não é outra, ela manda nos outros Nossa, a Ellen já voltou Daquele jeito Bom demais Que só eu curto meu rapaz Ó, atingimos 400 mil inscritos também Louco Tempo limite, 30 minutos Fuja da área Ah tá, esse é meu objetivo Ah, não dá pra escolher dificuldade nesse Eu queria escolher o modo pesadelo Ou dava Tá, então meu objetivo Tá, eu tenho que coletar dois cartões Formatar o sistema Como é que eu ligo a... Eu não lembro nem como joga Tá, eu vou lançar chamas na mão Ah, eu tenho lanterna Era isso que eu queria confirmar Aqui é pra me esconder Não tem interesse em me esconder no momento Eu quero só dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Opa, isso e isso Bateria Eu não quero me esconder Cara, eu nem lembro como joga esse joguete Prepare-se Ah, aqui é só pra eu me preparar então Pra tomar no cu, né Famoso... Famosa hora antes da penetração Que eu me preparo Eu não sei o que que eu tô falando Desculpa, gente Desculpa Se você é criança e tá assistindo esse vídeo Não sabe Não sei o que eu tô falando Tá Beleza, agora começou o game Cara, e o bicho já tá aqui É assim que começa mesmo? Tranque as escadas Colete dois cartões E formate o sistema Tempo percorrido Nove? Como assim nove minutos? Tá, beleza O que? Mano Tá, como é... Não fala onde é que é o objetivo Como é que eu vou adivinhar, mano? Eu tenho cara de bidu Filha da puta Eu tenho uma bola de cristal Não tenho, amigo Ai, meu Deus do céu Ai, cara Ai, meu pênis Pinto, pinto, pinto Para de falar coisa feia, Alan Vamos falar coisa boa Coisa bonita Alan 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 Caralho, latinhas tem vida Nunca imaginei que Eu fosse chegar num momento assim Tá, beleza Eu não... Ali os pontos parecem São pontos Do lado dos objetivos Cara, eu não sei onde minha câmera vai estar É, caralho, velho Porque tem coisa em tudo quanto é câmera Tem o tempo percorrido Que vai contando Tipo, a cada segundo 50, 53, 54, 55 E na dire... Tá trancado isso? Meu pênis, peru Alan Piroca, eu acho que eu tomei no cu, clã Acho que eu me fudi Filha da puta Não tem ninguém aqui não Torra Volta Você tem três segundos pra voltar Filha da puta É isso mesmo, seu otário Vamos ver quem manda Vou cometer o cu Ai Que? Você voltou? Não Eu tava atrás dele Eu tava atrás dele Como que eu tomei no cu? Não, 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 não Sacanagem Isso, eu tava atrás dele, velho Eu tinha tudo pra dar certo Caralho Eu fiquei chateado Eu tava atrás do cara Eu me senti maior Tipo, machão pra caralho, né Ah, eu comecei o... Vai nessa, isso Vai nessa Tá, beleza Eu lembro que eu tava falando Eu lembro que eu tava falando algo útil Que é difícil Mas eu tava e daí eu esqueci Mas é isso aí Eu já peguei tudo, né Eu tinha uns colchões também Pra eu pegar Onde é que... Ah, aqui Beleza Então, o que eu tava falando mesmo? Esqueci Ah, então Na direita Conforme... Quanto mais tempo eu demoro pra fazer Ai, caralho Ah, tem coisa aqui Ai, meu Deus Mais os objetivos Mais pontos eu perco do objetivo, né Pelo que parece Maravilha Eu tenho que trancar as escadas Formatar o sistema E coletar dois cartões Quer um chazinho Senhor, da outra vez Você tava longe Vai longe de novo Babaca do caralho Não, não, não Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Por que apagou a luz, porra? Aí, aí Pega tudo, Alan Pega tudo que tem direito, caralho Mano, fora que Não mostra Tipo, mostrou Tá, agora tá mostrando Alguma coisa Né, que Sei lá Só Deus sabe o que que é Mas Não tava mostrando Onde é o objetivo Caralho Ai, coisa aqui Que eu não tinha achado antes Ótimo Vamos ver pra lá Tá, não tem nada pra lá Ai, meu Deus Apaga a luz, Alan Se eu não tomar no cu Ai, meu Deus Vou tomar no cu Isso, ele vazou Filha da puta Chupa meu pau Em forma de alienígena Tá Tem um objetivo aqui Ao que parece Tem Aqui é uma escada Será que é aqui Que eu fecho a escada Ai, meu Deus Vaza, filha da puta Vai longe Por favor, senhor Isso, pega tudo, mano Pega tudo que tem direito, Alan Caralho, velho Eu não tô preparado pra isso Faz um tempo que eu não jogo Eu tenho que entrar No clima de novo Ai, meu Deus Como é bom você me dar louco Usa o botão Ele me viu Será que ele me viu? Ele entrou no duto Ele entrou no duto Maravilha, maravilha, maravilha Caralho Como é que eu restaura A porra da energia Piroca Caralho Calma, que ele tem duto aqui Eu tenho que ficar esperto, né Mano, é muito difícil esse jogo Não deve ficar mais difícil Do que eu imaginava Ai, meu Deus Ele tá ali E é o otário Babaca do caralho Nunca conseguirá ser igual eu Caralho, inventário cheio Eu não ligo, mano Se o inventário tá cheio Só o van Ai, meu Deus Ai, meu Deus Talvez eu morra Ai, meu Deus Eu xinguei ele Por que você xinguei? Por que que é isso aqui? Não Não, não, não Volta Volta Amanda Ai, meu peru O que que eu fiz? Eu formatei o sistema Como que eu formatei a porra do sistema? Eu não sei Caralho, eu formatei o sistema Eu sou o gênio da computação, mano Sem saber Caralho, eu formatei o sistema Mas sem coalho Do meu lado Ele tá por aqui Mano, meu objetivo Tá mostrando que é aqui Ah, não Tá mostrando que é aqui Ah, é aqui o objetivo Tá, eu preciso Ai, meu Deus Eu preciso tomar no cu, né Tá, como é que eu fecho As escadas Tá, eu tô ouvindo Barulho Eu tô ouvindo barulho Ai, meu Deus Tomei no cu Morri Ai, caralho Que medo, velho Vai se fuder Seu filha da puta Corre Ai, caralho Vai tomar no cu Bilu, bilu, bilu Teteia Vai tomar no cu Boa, né Ai, caralho Liga o motor Da porra Da lancha Ai, ligou Ai, maravilha Fuja pelo elevador Puta merda Que? Pai, obrigado Por esse momento Pai Não falei nada Não falei nada Estou num momento tenso Caralho, mano Ah, falhei o trancar as escadas Eu não sei coletar dois cartões Ah, claro Meu sonho é coletar cartão aqui, velho Até porque eu sei muito bem Onde é que fica cartão nessa porra, né Ai, meu Deus Calma Beleza, beleza, beleza Onde é o elevador, gente? Eu preciso de ajuda Ah, é pra cá O bicho tá bem aqui também Caralho As chances de eu me fuder são altas Tá, ele passou Ele passou Ele passou Ele tá aqui na frente ainda Ele tá ali, ó Ali, ele, ali Isso, vaza Caralho Vaza, por favor Eu preciso ir pro elevador, mano Mano, acho que eu vou Eu vou na fé, hein Vou na fé e força E foco Aí ele entrou no mundo Aí ele vazou Vazou Maravilha Tomei no cu Se fode aí, otário Ai, caralho Eu quero o elevador Vai, Alan Porra Sobrevivi Sobrevivi Tá lá Melhor tempo Quem sou... Caralho O cara terminou essa porra Em 40 segundos Como é possível isso, porra? Eu demorei 5 minutos Sem se esconder Ganhei sem se esconder Pelo menos Caralho E o cara terminou em... Que porra é essa, velho? Eu não coletei dois cartões Eu não tranquei as escadas Até porque eu não sei Bom Que seja Esse foi Vou continuar Esse foi O porão do modo survival Primeira missão É... Eu ia falar Vocês querem que eu jogue de novo Mas Basicamente Seria eu tentando fazer os objetivos opcionais Eu acho que não ia mudar muita coisa Vocês que sabem Vocês que quiseram Eu sei que muita gente vai falar que sim Mas pensem bem Porque não vai mudar nada Basicamente É... Esses daqui vão ser diferentes Então vai ser bacana Mas aquele lá Tentar ficar fazendo os objetivos opcionais Eu não sei se... Se é bacana Mas vocês que sabem Comentem aí Se o vídeo ficou mais curto do que o normal Justamente por isso Porque era uma só Esses daqui são três Eu não sei se vai dar um vídeo só Se eu vou dividir Vamos ver Mas eu espero que vocês tenham gostado Caralho Eu vou continuar tenso pra porra Nos vemos no próximo vídeo Até lá Um abraço Falou